Alô, meu nome é Fabiano Cafuri e no rolê de hoje, dessa semana, eu estou aqui no Bossa Market, no Estoril. Vem comigo que a gente vai dar o rolê mais do que especial e a gente vai acompanhar um pouco do Sardinha Imperial. Vem comigo, beijo! Vem comigo, beijo! Fala, galera! Sou Alexandre Liusz, doca, sou o presidente da Associação Festiva Enseada. Estamos aqui hoje no Bossa Market, esse evento maravilhoso da Fabi Marcelo, minha grande amiga. É o segundo ano que a gente está aqui. Esse ano a gente está com o Sardinha Imperial e o Forró Imperial curtindo, vai ser sensacional. O evento está lindo, mais um ano que a gente está aqui. É um prazer enorme, o evento é maravilhoso. Uma honra ter recebido esse convite da Fabi. Estou muito feliz que a gente está aqui. Mais feliz ainda que a gente está com os dois projetos, que são o xodol, um pouco da Associação. O Forró Imperial e o Sardinha Imperial, que já estamos nessa batalha aí com o Sardinha há cinco anos, desde 2020. Eu e meu parceiro André Papadoponos, grande mestre de bateria, meu irmão. E assim, só tenho a agradecer pelo convite da Fabi, por a gente estar participando dessa festa. É sempre uma honra, é um prazer. Estou muito feliz de estar aqui. Que seja um evento lindo para todo mundo, que seja muito agradável, como tem que ser. Aqui nesse lugar, nesse bosque da Fiartil, aqui em Estoril, maravilhoso. E é isso, vamos curtir. Vamos que vamos. Vida longa ao Sardinha. Olha, muita música, está muito animado, está enchendo agora. E eu acho que a noite promete. Depois eu vou mostrar para vocês como foi a programação dos músicos. Até já. Gente, lembrando que hoje vai ter o Forró Imperial abrindo, depois o Sardinha Imperial abrindo, para o show da Fernanda Abreu, Fernandinha Abreu, e o 40 graus. E na sequência, dizem que é um show imperdível, que é o Silvinho Blau Blau. Nem aí lembra dele. E aí Oh, 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 oh Bad romance Sou Alain Massai, brasileiro aqui em Lisboa há dois anos, músico há 18, prazer imenso estar aqui. Cara, participar desse evento aqui é uma honra porque, ó, vai vir logo ali. Eu vou roubar. Paravilhoso. Estraguei seu vídeo, mas eu lembro que ele é maravilhoso. Ela é brava. Eu precisava dar esse abraço nele. Foi demais. Obrigado, querida. Obrigado pela confiança. Tamo junto. Todo mundo te elogiando muito. Ai, amém. Tamo junto. É, foi isso. Não tem muito o que falar, não. A energia foi muito boa, pra mim é uma honra imensa. Depois de dois anos aqui em Portugal, tá tendo a oportunidade de tocar num espaço tão incrível, com tantos músicos maravilhosos, em um país que tá me acolhendo tão bem. E assim, tem um desafio de ser imigrante, mas isso aqui pra mim é uma recompensa, sabe? Então, espero que a geral tenha gostado. Acho que gostaram. E pra mim foi a maior recompensa. Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão Não quer mais vestir de mão É sinal que já chegou no coração Não quer mais ver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um chocó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim ou só Eu só quero um amor Que acate o meu sofrer Ele tá de novo É na boutique dela Ele tá de novo É na boutique dela Ele tá de novo É na boutique dela Ela gritava A, E, I, O, I, T Convidei a comada Sebastiana Pra dançar o jachato na Paraíba Ela veio com uma dança de bem Sardinha! 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 Vem magalenha rojão Traz a lenha pro cubrão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol A alegria de conió É curtir o verão Vem magalenha rojão Vem magalenha rojão Pai, eu, o, 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 o Quanta, eu, o, o, o O, 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 o Se chover a coisa mais linda, sardinha super cravado, a gente cantando com todo prazer e esse pessoal cantando junto, coisa mais linda, linda presente que a gente podia receber neste sabadão. Um abraço. Oi gente, tudo bem? Pessoal aí que vai assistir a gente, nós acabamos de fazer aqui o concerto do forró imperial e do sardinha imperial. Estou aqui com a Nicole também, que eu vou entrevistar ela ali, estou brincando, não vou entrevistar não. E muito obrigado, obrigado a todo mundo aí, obrigado por esse evento, a gente está muito feliz. Vocês viram que o show foi maravilhoso, está lotado isso aqui e vai só melhorar, porque agora vai entrar a Fernandinha Abreu e depois Blau Blau, Silvinho Blau Blau. Vamos continuar aqui comigo. Agora já tem até fila para comer, para tirar foto, para ir na hamburgueria famosa. O Bossa Market é um sucesso, está lotado. Vinho e muito mais. Vamos voltar aqui para os bastidores. Aí ó, o povo já está aqui ó. E aí gente, como é que foi tocar este ano? Foi muito bom, excelente, excelente. Experiência incrível para o sardinha, experiência incrível para o Bossa Market. Pá, massa, muito boa. Fala aí ó, maravilhoso, mano. Só que eu toquei mais, né? Se pudesse tocar mais duas ordinhas, eu estava bom. Eu amei aquele final, foi um abraço na gente, com saudade de casa, vocês não acharam. Achei maravilhoso, espero que você tenha. Fala aí, presuntinho. Cara, nunca não é carnaval. Foi muito bom, foi muito bom. Oi. Fala para mim, fala para mim. Quando é do rosto especial, deixa de hoje. Foi muito bom. E é sempre, a gente espera que seja uma coisa e é muito melhor. Fala para mim, meu amor. Fala para mim da emoção do Bossa Market. Ai, o Bossa Market está no nosso coração. A gente ama estar aqui e o sardinha está arrebenta. Cadê, cadê, cadê? Cadê meu depoimento? Porra, foi... Eu vi você no parado de dançar também. Não, isso para você é perenapê. É uma prevenção do mal de Alzheimer. Cadê, cadê você que ainda não falou para mim? Fala para mim da emoção do Bossa Market. Fala, muita emoção, né, cara? Terminar com isso aqui. É um pouquinho do Brasil, em terras lusitanas. Coisa mais linda. Sardinha, eu te amo. Fala para mim, meu companheiro. Pô, meu querido, é uma maravilha, Fabiano. Pô, o forró imperial, o sardinha imperial. Emoção dupla, cara. É espetáculo. Energia total da galera. Então, muito bom. Vida longa para o sardinha imperial. Vida longa para os seus projetos, Fabiano. Um beijo, querido. Meu Deus. Ainda faltou ela aqui. Quem não falou para mim ainda? Quem não falou para mim ainda? Me tocou, ela falou. Não, não falei. Cara, adorei. Tudo incrível. O Bossa Market. O Bossa Market. Incrível, maravilhoso. Acho que... Nos inspirou. Mais uma vez. Eu vou falar inglês. Eu vou falar inglês. Inglês. Muito bom. Muito bom. Obrigado por meu mestre. E me fez jogar um pouco de sorda. Arrasou. Arrasou. Quase platico é isso. Essa alegria, energia. Boa. Levar para a galera. E eu acho que foi isso que a gente conseguiu transmitir. Beijão. Foi muito boa. Passou muito rápido. E eu acho que a gente poderia ter sido... A gente ia se deixar. Se a gente ia. Eu poderia. Olá. Eu sou a Fabi Barcelos. Estamos aqui comemorando cinco anos de Bossa Market. O Bossa reúne mais de 120 marcas. Desde gastronomia, moda. Tem espaço quente. Tem serviços. Tem muita conexão aqui entre o Brasil e Portugal. E é claro que o nosso palco Bossa é um palco recheado de muitas atrações nacionais e internacionais. E acontece aqui na Fiatil todos os anos. Jorge Centro Praça Na cavalaria E eu estou feliz Porque eu também sou Da sua companhia Queria agradecer toda a equipe do Bossa. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu vou fazer hoje pra vocês uma viagem musical Dos 32 anos da minha carreira solo Começando Vou tocar pra vocês agora Duas músicas do meu primeiro disco Do Slá Radical Dance Disco Club De 1990 De 1990 A tarde sai e a noite vem atropelando Todos chatos desanimados Tá na hora de acordar e sair E ver que a vida é se divertir A noite é negro Os holofotes vasculham Toda essa escuridão A procura do lugar ideal Pra dançar e barbarizar Dança Sexista e diferença entre o bem e o mal Dança Sexista e diferença entre o pé e o céu A lata No fundo da madrugada O silêncio na calada De repente foi chupada E na batida começou a batucar É Bate, bate, bate E na lata É lata da bateria 1995 7 e meia da manhã Tá na hora de descer pra trabalhar Tá na hora de descer pra ter o que ganhar 1995 10 e 20 eu vou pra lá Tá na hora de descer pra ter o que dizer O que dizer, o que falar Não sabe nem deixar pra lá 10 e 20 eu vou chegar pra ver o que há Sim, me balanço, funk É Tão novo som na praça Bate o samba, funk Veneno da lata Vem Música Tão novo som na praça Bate o samba, funk Veneno da lata Carota carioca Suí de sangue bom Carota carioca Suí de sangue bom Fernanda, o show foi maravilhoso Nós amamos O que você tem pra dizer? De Portugal Do Possa Market Dessa energia incrível Bom gente, todo mundo já sabe Que eu amo Portugal Minha família é daqui Agora o Bossa foi uma surpresa pra mim Que é um lugar lindo De gente linda Com expositores maravilhosos E com uma programação super incrível De gastronomia, de moda Eu amei fazer o show aqui Achei que a energia estava lá em cima Foi demais Muito obrigado O show foi maravilhoso E tem muito bom a chamar Beijo, obrigado Minha parceira é professora de bailing Onde ela chega, ela pesa Ela vai fazer a galera sacudir Tem muita propriedade É muito comunicativa É uma grande compositora É a pessoa, na verdade, que me revelou Como compositor pra grande indústria Lá no álbum da lata São minhas primeiras duas músicas Que chegam ao álbum Que vem de duzentos Da minoridade E sempre foi muito generosa Com as pessoas que ela admirava Que De quem ela era referência Ela trouxe pra dentro Então tá, né? Então tá, né? Eu trouxe pra dentro dos eventos E dos discos Sempre foi uma aglutinadora Catalizadora da cultura musical carioca Muito obrigado Minha parceira Foi lindo te ver aqui Foi lindo Que é você ontem Assistindo a gente lá nos Coliseus Que bom, que bom Que bom Que você não perde essa energia De fazer um baile Onde quer que seja me linda Estoriu Quarenta grau Olha, amando Muito chato Primeiro que é a primeira vez Que eu consigo ficar no lugar Onde eu posso ver o show E tranquila Pergunta por cima Maravilha Vocês que eles tiram Por que não Não engines Ser filho manipulada Mas um O teu Todo mundo Queера de charme Desejo enorme O que é De revolucionar để revolucionar Wow 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 Vocês são demais Ou 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 Tudo bem, estamos muito felizes, são cinco anos de Bossa Market e o patamar está subindo cada dia mais. Hoje estamos trazendo a Fernanda Abreu diretamente no Rio de Janeiro, Silvio e Blau Blau já é o quarto ano que eu faço. Enfim, é uma festa linda da minha querida Fabi Barcelo, que faz tudo com muito esmero para trazer vocês a curtirem uma noite espetacular. Tem hoje e tem amanhã também. Brasil e Portugal lado a lado, porque sempre foi assim. Beijo, galera, estamos juntos. Olá, meu nome é Michele Franco, eu trabalho com produção artística e executiva e estou aqui hoje com a revista Arritmia, fazendo toda a cobertura junto com a galera aí do Fabiano, da Fabi. Pronto, e está uma coisa incrível, estou me assistindo super em casa, porque hoje a brasilidade está inteirando no Bossa. Beijo e vem pra cá. Eu sou uma boa, porque eu tenho a grata lá, que eu fiz uma participação no show de Isabela. Você é só chorar? Olá. Essa noite eu quero Te envolver Tchau, 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 tchau.